Intencionalidade O que é intencionalidade? A sua intenção Se você está fazendo isso só porque você está interessado no dinheiro Tua intenção A pessoa como sempre Você pode até enganar o consciente da pessoa Mas o inconsciente você não ama E ela sente qual é a sua intenção no coração Se você é um sujeito nisso que só está interessado no dinheiro Ele percebe não gerar mudança Não funciona e você é desacreditado Então a tua intencionalidade tem que ser sempre positiva Sempre preocupado realmente com o outro Responsabilidade Responsabilidade é uma palavra composta Responsabilidade é a habilidade de gerar respostas Então você tem que ter a habilidade para gerar respostas Quando você tem responsabilidade você consegue gerar respostas nas pessoas Isso é muito importante Integralidade Tudo Tudo Todo ser Todo núcleo Toda estrutura E impecabilidade Você tem que ser como um cirurgião plástico É o certo dia? Sempre assim Quando eu comia alguma coisa mais forte Eu me doia Sentia dor Bom, vamos, é pouco é Vamos, um som de exalo Passe Um dia é dor Dor, 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 dor Eu disse que eu vou morrer Pronto-socorro No pronto-socorro eu não sei mais o que fala E depois que o médico tem essa vantagem Depois que você entra Você não diz assim Não, quero ir Aí vai você a responsabilidade dele Como eu não tinha plano de saúde Ele tocou Primeiro o auxílio de você com o seu Supongo Só que eu não imaginei o que eu tinha Aí disse Eu vou lá Me dá um remédio Me dá uma injeçãozinha E ele está tudo bem Cario X Exame de sangue Quando pegou Interno Interno aonde? No ponto-socorro Não Você não vai sair O teu caso é grave Três dias numa mata Movendo de dor Dieta zero Vai para a cirurgia de urgência Três dias No quarto do dia Desconsegue E daí fazer a cirurgia de urgência Isso porque era urgência Aí o médico abriu Fez um cortezinho assim Que era o suficiente Para fazer o tratamento E aí ele disse assim Aí quando eu abri Vim que estava complicado Tive que abrir mais um pedaço Aí vai abrir mais um pedaço assim Aí quando ele Primeiro corte foi assim Segundo corte foi assim Aí ele disse assim E precisa mais O terceiro corte foi assim Aí eu tenho O Zé do Zorro Daqui para a Cretinha Para tirar Cinquenta e três pedras Da minha vida Gente Isso aqui Salvou a minha vida Porque eu quase não vi Eu fiquei vinte dias internado E achei que eu não ia sair de cima Mas isso aqui Não foi impecável Porque o impecável Era ter feito um corte Precisei fazer mais um Precisei fazer mais um Reco Isso teria sido impecável Não importa quanto mais Ele tivesse que cortar Mas não use Então entendendo O que é impecabilidade É você fazer Você tem que ser não Um cirurgião de açougue Você tem que ser um cirurgião plástico Que aprendeu Com o melhor dos melhores Ser impecável Com o que você faz Em tudo Vai fazer sexo com a sua esposa Está para ouvir? Seja impecável Vai atender um cliente Seja impecável Vai fazer uma obturação Seja impecável Vai defender um cliente Seja impecável Vai vender uma franquia Seja impecável Qualquer área Seja impecável Em tudo Nos detalhes No dizer No falar E principalmente No fechar o trabalho Vamos pegar assim Se todo médico Todo cirurgião Qual é a diferença De um cirurgião Para um cirurgião plástico Os dois portos Por que um deixa a cicatriz E o outro Você quase não vê nada Porque um é impecável O outro diz assim Eu não fui pago Para fazer Ele ficar bonitinho E aí você fica com aquela cicatriz O outro diz assim Então Ele foi Me fez Eu voltei a cortar isso aqui tudo Mas quando ele tiver Cicatrizado Não vai ter Senão É a maneira de fazer Já Você está dando Muitos exemplos Para essa área de saúde Mas é interessante Porque a gente está Establando isso muito Em vendas Sim Eu trabalho com vendas Mas eu sou cliente Então a gente percebe Claramente Quando o vendedor Vem E ele está interessado Realmente Em empurrar A mercadoria Ou no seu dinheiro Interessando a venda Ou quando você percebe Principalmente Quando ele gasta tempo Ou que ele percebe Que você não vai comprar É venda perdida Mas ele continua Gastando tempo Tipo assim Aí você sai Com o sentimento de culpa Por que eu não comprei Daquele cara Eu vou A semana passada Eu comprei no terra Eu fui na loja Comprar o terra Eu só vim comprar um Eu não quero mais que um Eu vou pagar dinheiro E eu só trouxe o dinheiro Contado Porque eu sei que Se eu vou com mais dinheiro Eu compro mais Ele só vim Só com esse dinheiro Não, mas pode pagar no cartão Não, não quero pagar Não estou com cartão Não tem nada É isso aqui Eu posso gastar até tanto E ele pegou E me mostrou Onde está esse Deixa eu te mostrar outro Eu disse Eu não vou comprar Eu já gostei Esse é esse Ele diz Mas eu sou vendedor Eu sou vendedor Eu não sou tirador de pedido Se eu só tiver isso aqui Eu sou um tirador de pedido Você vê Ele pegou aquilo Que você quer Deixa eu te mostrar O que eu tenho mais Não importa Se você vai comprar ou não E ele gastou Mais de uma hora e meia Comigo Mostrando outros temas Olha esse E esse E tal Ele me fez uma vez Adivinha onde eu vou comprar O próximo té Adivinha qual vendedor Na loja que eu vou comprar Ele respondeu Eu disse assim Chato Ela foi junto comigo Que eu gosto Que ela me ajude a escolher Que aí eu também não gasto Aí ela disse assim Na próxima vez Você vai comprar dois Eu disse Laura, você? Você me falou isso? É Você ficou também Naquele outro Naquele outro Tá Mas eu disse Quem é que eu vou comprar? Ele Ele gastou uma hora e meia Podia ter atendido o outro Sem ganhar a condição Ele sabia Eu não vou levar Ele disse Não faz mal Aí depois me atendeu E traz água E isso E bota a minha esposa Sentadinha lá Na poltrona E tal Onde é que eu vou Recomendar?